A chuva da última terça-feira ainda é motivo de protesto para moradores da rua Otávio Rocha, no bairro Inter Sul, em Alvorada. Nesta noite, eles bloquearam a passagem de veículos e incendiaram pneus. Os moradores atearam fogo em duas barricadas para bloquear o trânsito na rua. Mesmo se estivesse liberada, poucos carros iam conseguir passar pela Otávio Rocha. Na parte alta, a água da chuva fez buracos e muita gente não consegue sair com o automóvel da garagem. Nem ônibus passa por aqui. E a gente liga para a Esmove, não aparece ninguém. Ligamos para a prefeitura, ninguém aparece. O ônibus atola aqui porque não consegue passar lá embaixo. Os próprios moradores resolveram colocar aterro e consertar a rua. A gente mesmo cavocou ali e botou terra na rua aqui. Assim aliviou um pouco a situação. Aliviou, mas sempre passa caminhão. A patroa da prefeitura esmagou tudo de novo, ficou tudo os mesmos buracos. Na parte baixa, o problema é ainda mais grave. Nas imagens gravadas pelos moradores durante a chuva desta terça-feira, é possível ver como a rua Otávio Rocha se transformou em um verdadeiro rio de corredeiras. Dez casas foram invadidas pela água e moradores perderam praticamente tudo o que tinham. A gente ficou meia parede de água dentro de casa. A gente quase perdeu o nosso carro também, a água quase levou o carro. E o medo de estar dentro de casa em função da água estar subindo cada vez mais. Quem mora na rua diz que esta tubulação que passa embaixo da Otávio Rocha não dá vazão à água da chuva. Há mais de dois anos eles pedem a colocação de galerias de concreto maiores que os tubos para resolver o problema. Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Alvorada esteve aqui no local. Substituiu os canos por outros, menores do que aqueles que já estavam e que já não deram vazão na enxurrada passada. E também fez esse aterro, que com certeza vai embora na próxima enxurrada. A gente não quer nada mais. É só a galeria resolver o problema. Tanto nós, quanto o pessoal lá de cima, onde vocês viram a situação da rua ali. É só a galeria o que a gente quer, só para resolver todos os problemas. Hoje nem ônibus está passando aqui. Não, não, porque nós bloqueamos. E não vamos desbloquear até alguém vir dar uma solução.